Olá, hoje é dia 27 de agosto de 2021 e está começando agora a edição 127 do Minuto Sintect ES. Minuto Sintect ES, as principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical direto do Espírito Santo para o seu celular. ECT continua usando processos internos para perseguir trabalhadores. O sindicato já vem alertando há algum tempo que a direção dos Correios parece mesmo disposta a facilitar a privatização, se livrando dos trabalhadores de qualquer jeito. O número de CIDs continua crescendo e há relatos de que a empresa tem usado esse procedimento para sediar os trabalhadores. Por isso, fique atento às seguintes orientações. Caso receba uma CID, assine e encaminhe imediatamente ao jurídico do sindicato. Mas nunca assine um termo de ajuste de conduta, o chamado TAC, sem consultar os advogados do Sintect ES. Essa é uma forma de assegurar que o seu processo e a sua defesa não serão comprometidos. A verdade sobre os supersalários dos Correios A maior parte dos trabalhadores dos Correios são carteiros que recebem os salários mais baixos entre todas as empresas públicas. No entanto, alguns sites e portais de notícia publicaram recentemente matérias sobre os supersalários dos Correios, numa tentativa evidente de confundir as pessoas e justificar a privatização. Em um momento em que a categoria passa por mais uma campanha salarial tão difícil, porque novamente não houve sequer negociação, o lobby pela privatização parece cada vez mais empenhado em distorcer o debate. Poderiam questionar a quantidade de militares ocupando cargos nas estatais ou mesmo a falta de transparência e critérios de as indicações políticas que recebem salários altos, inclusive acumulados a outros vencimentos. Mas sabemos o lado dessas empresas de notícias e não deixaremos que diminuam a nossa luta. Pelas vidas, direitos e empregos do povo brasileiro. Não a privatização dos Correios. Sindicato garante home office para grupo de risco da Covid-19. Diante das convocações que a ICT tem promovido para forçar o retorno presencial ao trabalho, o Sintex S ingressou com o pedido para que trabalhadores do grupo de risco da Covid-19 sejam mantidos em regime de home office. Dessa forma, a empresa deve se abster de convocar esses trabalhadores. Relembrando que, considera-se grupo de risco pessoas maiores de 60 anos, mulheres grávidas e portadores de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, asma, obesidade, além de outros casos atestados por médico. Portanto, se você se enquadra nessa definição e recebeu algum tipo de convocação para retorno ao trabalho presencial, solicite o comunicado da decisão judicial pelo WhatsApp do Sintex S, preencha e encaminhe ao seu gestor imediato. O WhatsApp do sindicato é 27 92000 1295. Campanha salarial A Fentec participou de uma primeira reunião no Tribunal Superior do Trabalho na manhã desta quarta-feira, 25 de agosto, para tratar do decídio solicitado pela ICT. Trata-se de uma reunião convencional em que o ministro designado ouve as partes e colhe as informações para o julgamento. Na ocasião, a representação da Fentec apresentou todas as perdas do último período, assim como a supressão das cláusulas do acordo coletivo de trabalho e da perda do poder de compra dos estetistas, que tende a se agravar com a proposta de reajuste zero apresentada pelos Correios. Também foi relatada a intransigência dos representantes da empresa que em momento algum se dispuseram a negociar. A Federação reafirmou sua disposição para continuar negociando e registrou que qualquer proposta apresentada será levada para decisão dos trabalhadores nas Assembleias. Suspensão de dirigentes é mais um ataque aos trabalhadores. Com o fim da validade do acordo coletivo e sem avançar nas negociações, a ICT suspendeu as liberações de dirigentes sindicais, numa evidente estratégia de prejudicar a organização dos trabalhadores e a mobilização durante a campanha salarial e no enfrentamento à privatização. O Sintect S reafirma seu compromisso com a luta da categoria estetista e não se intimida com esse tipo de prática. Continuaremos firmes para dar a resposta a quem trata o trabalhador como inimigo. Assembleia Geral Extraordinária O Sintect S vai realizar uma Assembleia dos Trabalhadores dos Correios do Espírito Santo durante o Grito dos Excluídos, marcado para o próximo dia 7 de setembro, às 8 horas, na Praça Getúlio Vargas, no centro de Vitória. Serão discutidas ações sobre a campanha salarial e a luta contra a privatização. Além da participação no ato público, que integra a campanha nacional fora Bolsonaro. Participe e não deixe de assinar a lista de presença do ato. Assim você evita qualquer problema em caso de convocação para o trabalho na mesma data. Este foi mais um minuto Sintect S. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.